E aí, olha para isto, o carro velho é logo da qualidade, você joga a suar, no ar-condicionado, não há nada, não se turba. Agora temos aqui, podemos já dizer em tom de brincadeira, temos a saga do Jock, uma turbina feita pelo Jock, estou já a revelar que isto é uma turbina, mas desta vez, numa coisa completamente, digamos, fora do normal, um Renault 5 TL Saga. Veracinho de fora, vamos dar uma larga agora, ah faturão, se a gente tiver assim um angulozinho já ajeitou-os e acelerarmos, as rodas, mas é só logo a patinar, uma segundazinha. Mas isto não tem o LED nenhum, parece uma atmosfera e com força. Vê-se mesmo que não trava nada, eu estava lá atrás, faz-me vida a pé. Vê-se mesmo que só anda, só anda. Começa a travar ali, para aqui.